Música Hoje eu quero o dia Eu só sei que eu quero o mar Senti o cheiro dela Eu já me lembro mais Tudo que eu pretendo Acontece de trabalhar Pegaram-me em longe E na casa de canção Todo fim de tarde A galera me acionou É só pra tomar uma Mas de novo deu em conta A lua está piscando O maridão está tocando O mar do batismo O palco é quebra E trabalhar amanhã é o perfeito É farrafinho Olha que a lua está piscando O maridão está tocando O mar do batismo O palco é quebra E trabalhar amanhã é o perfeito É farrafinho O mar do batismo É só pra tomar uma É farrafinho O marido é o perfeito